A Isabela Antais, sabendo que é minha festa hoje, ela foi lá pro Cadeg pra poder estar no meio de bacalhau, não sei o que, comida e eu nem comi nem um biscoitinho creme crack até agora Mas Antais, tem bacalhau, tem batalha Dá pra pedir pra fazer uma sacolinha pra trazer pra mim aqui não, gente? Tô com uma fome ferrada, meu amor Boa tarde pra você, o Cadeg com certeza sempre é muito procurado nesses festejos aí, Semana Santa, aquela coisa toda O que é que tem de bom aí, porque as pessoas podem sair de casa e aí comprar e que você com certeza já tá trazendo pra mim com uma sacolinha, garota? Caio, olha, boa tarde a todo mundo que tá assistindo SBT Rio Um bom feriado pra todo mundo, inclusive Aqui, vou te falar que eu tô aguando, eu tô segurando aqui pra esse vivo porque eu tô aguando pelas comidas que já estão apostas aqui na mesa Vou te falar, tem de tudo, tem lagostinha, gente Tem risoto com camarão, tem salmão, tem lula recheada de chimede, tem bolinho de bacalhau E um dos pratos mais pedidos, inclusive também de compra de venda recorde é o próprio bacalhau, né? 70% aí do recorde de vendas E olha, gente, é importante dizer também, quem quiser também um vinhozinho, né? Quem gosta pra acompanhar esses pratos, é sempre maravilhoso pra quem gosta E uma coisa importante, né? Que depois de dois anos, porque a gente tava vivendo essa pandemia Agora voltou o festival, né? Mesa Santa, vai até domingo E a galera que quiser pode acompanhar, sempre vir aqui Até domingo vai tá funcionando e os pratos estão aqui após Eu tô aqui com o Márcio, né Márcio? Você tá com esse prato aqui que eu já tô aguando, ó, já cai? Já tem muito tempo Márcio, me conta aí, que peixe é esse? É a nossa truta, tá? A nossa truta é selecionada, tá bom? De Itaipava, tá bom? Então, nossas trutas selecionadas, feito na brasa Que o diferencial do costelão aqui é tudo seja na brasa Que dá aquele sabor maravilhoso que vocês sabem como é que é, né? Ou seja, ainda vem com purê de baroa Molho de vinho português e um arroz leve de castanhas Eu posso provar? Pode provar Então, peraí, gente, Caio Pra você eu vou levar também, mas peraí, cadê? Pode pegar a colher? Pode Cadê o calhão? Peraí, gente, que eu vou ter que provar isso Peraí, eu sou esperta Ó, aqui a gente já tá na... Na rata... Ó, peraí, provar Arroz Ela vai comer o prato todo, vai chegar lá pra mim, né, gente? Nossa, o vinho é um pouco bem Peraí, Caio, peraí De boca cheia, deselegante, já dizia Sandra Lemberg Olha lá De boca... Vou cortar aqui o peixe, peraí, me ajuda Calma aí Calma aí, que tá contando peixinho Tem ainda um vinhozinho aqui Meu Deus do céu Calma aí que eu vou provar Eu tô aqui, ó, segurando pra falar contigo Peraí Deu até fome agora só de ver essas delícias postadas Disse o Eduardo Olha, além de tudo lá no Costelão Nós temos nosso bacalhau também de melhor qualidade também Que é feito na brasa Hoje nós trouxemos a truta Mas quem quiser um bom bacalhau feito na brasa Que dá aquele sabor especial É só procurar a gente lá no Costelão Aí, ó, tá vendo, Caio? Tem pra todo mundo aqui Inclusive eu vou pegar já aqui um molhinho de bacalhau Olha Vou levar pra vocês dentro da redação Pessoal de casa, quem quiser, ó Aqui é o lugar Vem pro Kadeg, que é aqui Colocar a boca cheia Ah, meu Deus Não pode estar sentado ali, não, gente? Com o doutor Carlos Augusto Com o pessoal Não pode estar sentado ali, não? Com o doutor Carlos Augusto Com o Alex Madu O brilhinho Ia ser um espetáculo Então ela baixinha Vai mastigando Vai ficar com o dente cheio de peixe Né? Aquele negócio Ô, Caio Oi Tá mastigando Eu dou uma boca cheia Eu dou uma boca cheia Oi A gente tá com tempo Porque tá tão cheio aqui Tá lotado Gode de peixe Tá com bigode de peixe Então vem cá, Pedro Vamos, pera aí Pedro Mota Me ajudou muito Eu tô comendo uma bolha de bacalhau ainda Pera aí Pedro Mota Gente, vocês são aqui do Rio de Janeiro? Sim, sim E aí, estão animados com esse periodão? Sim, sim Como é que tá? Tá bom Gostando muito Pera aí Vem cá Esse aqui tá com cara Esse aqui tá com cara Que tá animado Pera aí Fala Deliciosamente bom Sem dúvida Maravilhoso Vamos comer um bacalhau Tradicional Maravilhoso Dessa casa Que nós gostamos tanto É muito bom Sempre Sempre que podemos E agora Sem Pelo menos Vacinados Todos E muito felizes Com esse retorno É uma alegria Pra todos nós Valeu, querido Obrigada Obrigada É com você, Caio Muito obrigado, meu amor